Fui com meu patrão para as bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olhar misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou o vaqueiro Que me apaixonou Ao sentir os seus cheiros Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo Resolviu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra morar comigo No interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Ei, caminhão No meu caminhão Eu sou de pragar Eu sou de pragar Não me lembro Eu sou de pragar